Olá, muito boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da nossa TVE que vai ao ar todos os dias. De segunda a sexta-feira você tem aqui respostas a qualquer dúvida que você tenha sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e direito previdenciário. Qualquer um desses assuntos nós tratamos aqui no programa diariamente, a partir das 6 horas da tarde. E vocês é que fazem esse programa porque vocês mandam as perguntas para nós e nós sempre temos alguém aqui que responde. Você pode mandar as perguntas pelo e-mail que está aí na tela ou então pelo nosso WhatsApp que também está aí na tela o número para que você tenha o telefone e mande sempre as suas perguntas. Se você tiver qualquer dúvida a respeito das perguntas, ou telefone de novo, ou liga de novo, ou manda um outro e-mail, ou então assiste o programa amanhã às 7 e meia da manhã. Tá bem? Esses são os momentos principais do programa para que você esclareça todas as suas dúvidas. Agora, se você quer assistir o programa ao vivo, então você entra aí no Facebook. Nós estamos no Facebook e ao vivo também, basta você acessar o endereço que está aí na tela. E também estamos no YouTube, que você também acessa com o endereço que está na tela. Tá bom então? Acho que dito tudo isso, vocês já sabiam, não é? São telespectadores cativos aqui do programa, então nós já estamos com tudo esclarecido. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu vou receber aqui no programa, aqui no programa não, eu aqui em casa, ele lá na casa dele, porque nós estamos via internet, graças à equipe de técnicos da TVE. E eu tenho então aqui comigo, no programa de hoje, o doutor Santini, que é um dos fundadores desse programa. Boa noite, doutor Santini, tudo bem? Boa noite, Machado Filho, boa noite a todos, tudo ótimo, né? Aguentando esse ano difícil, mas logo, logo chegará a vacina, então voltará à normalidade e atenderá às expectativas de todos, não só consumidores, mas também dos fornecedores. Também estamos no último dia do mês de novembro, doutor Santini. E isso significa que nós passamos o ano de 2020 praticamente perdido, em certos termos, em outros não. Mas hoje é 30 de novembro de 2020. Então, só ver que nós, tomara que a pandemia termine com a vacina, né? Ou que a vacina termine com a pandemia. É, que nos permite, pelo menos no Natal e ano novo, ter uma possibilidade de agregar amigos e familiares e curtir essa saudade que já está completando praticamente 10 meses, né? É verdade. Doutor Santini, vamos às perguntas então, não sei se o senhor tem algum recado para dar hoje no início do programa ou não. Mas eu tenho aqui as perguntas que eu vou transmitir ao senhor e ouvintes que estão esperando as suas respostas. A primeira pergunta é da Cláudia, que mora aqui em Porto Alegre. Ela diz o seguinte, comprei dois edredons numa grande loja. Ela diz qual é a loja que, entre parênteses, colocou o nome da loja. Paguei a vista e prometi entregar em 10 dias. A compra foi feita no final de agosto. Depois de tanto esperar, ligar e ir até a loja, e pediram mais 20 dias para entrega. Mas, até agora, não entregaram. Não quero mais os edredons e querem me dar um vale no valor dos mesmos. Não quero vale. Quero o meu dinheiro de volta. E daí, doutor Santini? A Cláudia, aqui de Porto Alegre, tem todo o direito assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor. Quem descumpriu o acordado foi o fornecedor. E aí, fere o princípio da publicidade, da propaganda, que não cumpriu o prazo estabelecido. Ela pode romper e imediatamente solicitar o dinheiro devolvido e de forma atualizada, corrigida. São valores pequenos hoje, porque a inflação é baixa, é pelo INPC. Mas, de qualquer forma, a Cláudia é ela que vai optar. Então, se o fornecedor se nega a fazer a devolução do dinheiro, já que ela não teve o produto à sua disposição no prazo acordado, ela informa que ela vai fazer uma denúncia ao PROCON de Porto Alegre, porque é Porto Alegre, PROCON Municipal, e ainda ela pode registrar isso, entrar com perdas e danos, não só materiais, mas também morais, no Juizado Especial, que aí, por esse valor, não precisa nem de advogado. Mas a Cláudia, que tem bom senso e tem consideração, eu recomendo que ela fale com o gerente ou o dono da loja e diz que foi orientado nesse sentido, inclusive pelo programa. E se ele não quiser, não há problema nenhum. E imediatamente registra uma denúncia contra esse fornecedor no PROCON, e o PROCON vai tentar fazer a mediação, e ela tem ainda a opção se o PROCON não resolver, porque muitas vezes, mesmo que o PROCON tem poder de polícia administrativa, eles desrespeitam o PROCON, alguns fornecedores. Aí ela tem o Juizado Especial. Mas não fica calada, Cláudia, ache imediatamente. Agora veja você, uma loja grande como essa que ela colocou aqui, não entrega os edredons, e se fosse um produto caríssimo, ainda vá lá, mas ainda não se justifica, mas mesmo assim o produto de custo realmente é um pouco baixo. E a loja não entrega? Essa loja, é como diz o doutor Banato, professor, doutor Santini, essa loja não gosta do consumidor. É. Aham? É. Doutor Santini, vamos à próxima pergunta, que é de um telespectador que pede para não ser identificado, ele mora na cidade de Cachoeirinha. A empresa onde eu trabalhava fechou as portas devido à pandemia. Não me pagaram as ervas recesórias e tenho diversas contas para pagar. As lojas estão me cobrando diariamente. Não sei mais o que fazer para não sujar o meu nome. Mas não consigo emprego. O que ele faz, doutor Santini? O senhor tem algum conselho para ele? É, esse consumidor anônimo de Cachoeirinha, ele tem uma preocupação vital, importantíssima, porque ele perdeu o emprego, aí tem uma relação de trabalhista, né, mesmo que ele faça uma reclamatória trabalhista para receber a quinta ação da rescisão trabalhista, e se a empresa encerrou por capacidade ou saúde financeira, ele entra naquela situação, né, no direito do trabalho, etc., que a prioridade são tributos, taxa, etc., e depois vem os encargos trabalhistas. Então, ele não é o primeiro. Agora, ele está enfrentando, e a empresa enfrentou um fato superviniente, ou seja, atípico na relação de trabalho e na relação do consumo. Esse fator de ser superviniente, esse fato, né, causado para a pandemia, ele pode ir no Juizado Especial de Cachoeirinha e pedir uma renegociação de toda essa dívida por esse fato, né, que é atípico e que prejudicou a vida desse nosso consumidor. E por que ele deve fazer isso imediatamente? Porque senão ele fica com o nome negativado, no Serasa, SPC e SPC, e ele está mostrando boa vontade que ele não quer ficar nessa situação, e porque vai prejudicar a busca de um novo emprego, né, mancha o seu currículo e sua ficha. Então, imediatamente, entra no Juizado, pedindo a convocação, o Juizado vai convocar os credores para compor uma nova situação pelo fato de ser um fato superviniente em função da pandemia. Faça isso aí imediatamente, e para o caso trabalhista, ele recomenda que contrate um advogado trabalhista para lutar e buscar a quitação dos seus direitos por encerramento do vínculo empregatício. A próxima pergunta é a de Juraci, que mora aqui em Porto Alegre. A dona Juraci nos diz o seguinte, com a aproximação do verão, procurei uma clínica de emagrecimento, cujo comercial encontrei na internet. Depois de muitos folhetos, jejuns e alguns remédios, dizendo que eu realmente ficaria no ideal até o fim de novembro, ou seja, até hoje. Já se passaram dois meses que ela começou a fazer o tratamento. Não emagreci nenhuma grama e estou convencida de que estou pagando para nada. E ela pergunta, a dona Juraci, doutor Santini, o que ela deve fazer? Bom, é a Juraci de Porto Alegre, isso mesmo. Juraci, primeira recomendação, depois vamos à solução. Recomendação, cuidado, principalmente na área de saúde, buscar soluções através de internet. Aí nós temos várias dicas que não cabem agora aqui, o cuidado de buscar serviço, produto pela internet. Então, isso é importante. Agora, tudo que foi mencionado na internet é parte da publicidade onde inclui a propaganda, e encaminhamentos, procedimentos e soluções. Então, isso é prova, material, prova formal, etc. Então, se eles não cumpriram, é claro que emagrecimento, etc., eles podem alegar uma série de coisas, comportamento, o biotipo de cada indivíduo, a propaganda deveria chamar a atenção, ela não pode fazer uma oferta genérica, porque depende de indivíduo para cada indivíduo. Mas você pode exatamente fazer uma denúncia em função desse material da internet, que você deve ter comprovante da contratação do serviço e principalmente do pagamento, junto à Secretaria de Vigilância Municipal e Estadual, porque trata-se de saúde. E também, se tem um médico responsável, no CREMER. Isso aí são denúncias que têm que ser feitas dentro do próprio Ministério Público, porque se é uma oferta extremamente enganosa e que não atende o que propaga, isso aí é crime na relação de consumo. E a Juraci deve cancelar imediatamente os pagamentos futuros. Por quê? Porque eles não cumpriram o que eles propagaram. Então, o primeiro procedimento é esse. e depois denuncia essa clínica junto à Secretaria Municipal e Estadual de Vigilância Sanitária. Doutor Santini, nós vamos fazer um breve intervalo, mas é um tempo rápido. É só passar uma aguinha e a gente já volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta. Nós estamos tratando hoje de direito do consumidor. eu estou conversando aqui com o doutor Santini, que foi um dos criadores desse programa também há muitos anos atrás. Nos juntamos lá algumas pessoas e me chamaram e eu assumi o programa e, para a tristeza deles, estou até hoje no ar aqui fazendo esse programa junto com esses meus queridos amigos. Doutor Santini, nós temos a pergunta aqui do Juarez, que mora na cidade de Canoas. O Juarez nos diz o seguinte, um mês antes do início da pandemia, comprei um sofá e dei uma entrada de R$ 350,00. Um pouco antes de pagar a primeira prestação, fui despedido, pois a firma onde trabalho suspendeu as suas atividades. Acabei não recebendo um sofá que tinha sido prometido para 40 dias. Liguei para a loja e a gerente me disse que não poderia suspender a compra nem muito menos me devolver a entrada. E o Juarez quer saber o que ele deve fazer se não tem dinheiro nenhum para honrar o compromisso que ele assumiu com essa loja. E daí, doutor Santini? Bom, o Juarez aí de Canoas, nós temos um amigo, o Juarez Pitinini, não sei se é o mesmo, mas de qualquer forma o Juarez é um nome muito familiar. Juarez, pelo teu relato, você comprou o sofá e tinha o prazo de ser entregue esse sofá até 40 dias. Não foi entregue no prazo previsto, no relato da tua pergunta. Então, isso é importante, independentemente da outra situação que tu está atravessando. Então, só por esse fato que deve estar comprovado no documento que você comprou, no recibo, nota fiscal, etc., você suspende, suspende imediatamente a compra do sofá e solicita, isso é importante, a devolução da entrada e as prestações com valores corrigidos. Pode informar que essa é a orientação correta pelo artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor porque quem descumpriu o acordado entre o fornecedor e o consumidor foi o fornecedor. E aí, se ele não quiser, o PROCON de Canoas atua brilhantemente e também denuncia, diz pra ele que tu vai denunciar no PROCON e tu vais, inclusive, fazer uma ação no Juizado Especial que não tem custo até 20 salários mínimo pedindo a devolução atualizada do valor e dando moral. Porque frustrou a expectativa do comprador, do consumidor. Então, Juarez, tu tem dois caminhos aí imediatos, mas, pelo caminho do respeito e do bom consenso, fala com o gerente. Se ele não quiser aceitar, sai de lá, bom, eu vou procurar meus direitos no Poder Judiciário e no PROCON. Ponto. A próxima pergunta, doutor Santini, é da cidade de Sapucaia do Sul e quem nos manda a pergunta é a dona Márcia. Essa pergunta aqui deve acontecer seguidamente com muita gente aqui em Porto Alegre, em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul todo. Pergunto se quem ganha um presente tem a nota pode exigir a troca por um número menor. Ganhei um vestido de uma amiga que ficou muito grande. Como ela mora no interior, deixou a nota comigo caso eu tivesse que trocar. Fui até a loja. A gerente, mesmo eu tendo mostrado a nota, disse que não trocaria o produto nem me devolveria o dinheiro, nem o dinheiro não me daria vale nenhum, porque o dinheiro não era dela, pois a loja não trabalhava mais com aquela fábrica. Aí a dona Márcia quer saber o seguinte, isso é problema dela? A loja não trabalhar mais com a fábrica? Olha, Márcia de Sapucaia, em tese, o produto que você ganhou como presente, que é o vestido, ele não apresentou nenhum defeito, nenhum vício de produto. Então, em tese, mesmo que você tenha a nota fiscal, o fornecedor não é obrigado a trocar. Ele só deve trocar quando tiver um defeito ou vício de fabricação. Bom, mas os usos e costumes entre fornecedor e consumidor, sempre se encontra uma solução. mesmo que ela deixe de ter a representação desse tipo de produto, porque ela acabou lá a relação contratual com o fornecedor, fabricante, etc., ela poderia botar na loja e vender. e talvez não devolver o dinheiro, mas dar opção para a Marcia ficar com crédito e comprar outro produto. É assim que deveria ser feito. Mas eu afirmo que legalmente o fornecedor não tem obrigação de fazer a troca ou devolução do dinheiro se o produto não apresentar nenhum defeito ou vício, mesmo que ela tenha recebido como presente. eu recomendaria, não sei se a Marcia já fez isso, falar com o titular da loja, o gerente, etc., e ponderar, olha, eu quero continuar sendo o cliente de vocês, mas vocês têm condições de vender, eu não tenho. E a última saída, aí ela ficar com o produto e contratar uma costureira para ajustar o vício se for possível. Lamentavelmente é essa, são esses os caminhos. É uma barbaridade, né? O cara compra uma coisa numa loja, fica grande, não troca, porque não tem obrigação de trocar, né, doutor Santini? Mas, o que a gente vai fazer? É assim, além não. É assim, é aquela máxima que alguns fornecedores não gostam tanto quanto deveriam gostar do seu cliente, do seu consumidor. É. É verdade. A próxima pergunta é do Germano, e o Germano mora aqui em Porto Alegre. Ele comprou um software necessário para o computador dele. Ele levou todas as especificações e o vendedor garantiu a ele que o mesmo serviria no computador dele. quando fui instalar, verifiquei que o mesmo não era compatível. Voltei à loja e o vendedor me disse que não poderia trocar, pois a caixa tinha sido aberta. Agora, o Germano pergunta, como vou saber se o software serve sem abrir a caixa? E aí, doutor Santino? O Germano tem essa preocupação e todos nós temos. Por quê? Porque na relação do consumo, que é uma relação entre desiguais, ou seja, uma pessoa jurídica e uma pessoa física, também pode ser pessoa jurídica e pessoa jurídica se compra para uso final daquele produto ou serviço, nós somos considerados hipossuficientes, ou seja, nesta relação nós somos mais vulneráveis do que o fornecedor. Por quê? Porque nós não temos conhecimento técnico, nem o conhecimento jurídico, não temos uma infraestrutura de assessoria econômica e assessoria jurídica que a empresa tem, etc. Então, nós somos hipossuficientes e vulneráveis ao mesmo tempo. O que que cabe? Ele usou a boa-fé, diz, olha, eu tenho esse problema, estou confiando na tua orientação e a orientação ele diz, não, esse modelo se ajusta ao problema e resolve o problema do computador. Se ele tem isto, prova, documentado, etc., ou outro tipo de prova, ele tem que devolver o produto que não se adaptou e solicitar o crédito para ou a devolução atualizada do valor. É assim que tem que ser feito. e se caso, se caso o gerente e o dono dessa loja não permitia essa alternativa, eu recomendo que o Jerônimo entre com uma ação no Juizado Especial, porque por determinação do juiz, o ônus da prova não é do consumidor, é do fornecedor. Então, ele vai fazer esse relato e ele jamais ia levar um software que não se adaptasse à solução do problema do computador e se o vendedor fez uma venda forçada oferecendo um produto inadequado para o computador, ele tem que assumir a responsabilidade. Então, faça isso aí, Jerônimo, e aí o caminho é Juizado Especial. Lamentavelmente, esse é o melhor caminho. A dona Maria Luísa mora na cidade de Butiá. Ela comprou um armário e na hora da montagem ela verificou que uma das portas não fechava completamente. Liguei para a loja e o gerente disse o seguinte, que eles trocariam o armário desde que ela levasse o armário até lá por conta dela, assim como pagasse o frete de volta. E ela quer saber se o gerente da loja está certo, doutor Santini. Maria, o que é que criou o problema? Foi a Maria ou foi o fornecedor? Quer dizer, não deu para montar, teve um defeito, até pode em situações de uma gama de produtos vendidos sob medida, etc., na hora de montar, pode não se ajustar. isso até pode ser considerado como normalidade, não deveria. Então, o seguinte, quem criou o problema? O fornecedor, ele tem que arcar com toda a despesa, ou ele vai lá na casa da dona Maria embutiar e ajusta e faça funcionar e ela vai dizer se fica ou não fica bom o funcionamento e o produto ela gosta, porque ela tem inclusive possibilidade de entregar o produto e pedir o dinheiro de volta. Então, se ele não quiser pagar, dona Maria, e a senhora tem vontade de ficar com o produto, paga o frete, paga o frete, pega um comprovante do pagamento do frete e depois entra no juizado especial aí, no fórum de Butiá, uma ação por dano material cobrando o frete e por dano moral, porque criou um problema para a dona Maria. Quando o problema foi criado pelo fornecedor e ele deveria criar a solução. Então, é assim que tem que fazer. Diz para ele, eu diria o seguinte, se ele não quiser trocar, a senhora tem motivo de entregar o produto, porque ele não funciona, está com defeito. Mas se quiser ficar e quiser consertar e ele não quiser pagar o frete, a solução mais simples é pagar e depois entrar com uma ação no juizado. Doutor Santini, tive um prazer enorme em conversar com o senhor aqui sobre essas dúvidas todas dos nossos telespectadores e com seus esclarecimentos tão importantes para todos nós. Mas infelizmente nós estamos no finalzinho do programa e eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui e convidá-lo. O senhor já nem é convidado, o senhor já faz parte aqui dos móveis e utensílios, mas o senhor é sempre o nosso convidado. Um grande abraço, doutor Santini. lembrando a vocês que nesta terça-feira eu estarei aqui de volta, eu vou tratar de direito do trabalho. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. E aí Tchau, tchau, tchau.